Olá, meus amores! Mais uma aula da Pró-Maria, mais um momento nosso, né? Isso, nossa aula de número 187. Pois é. E aí, quem está animado para essa aula? Porque eu, obviamente, estou bastante animada, porque é um momento nosso, nosso terceiro ano. É um momento desse terceiro ano maravilhoso aí com a Pró-Maria. E nós iremos começar agora, a Pró vai trazer aí o material, porque a aula de hoje está bem bacana para vocês, certo? Vamos lá, a Pró vai compartilhar aqui o material dela. Mas, enquanto isso, tá? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, certo? Bom, olha só o tema da nossa aula de hoje, Marcos Históricos da Bahia, né? Nossa aula de número 187, como a Pró já falou com vocês, nossa área aí de conhecimento interdisciplinar, Ciências Humanas. Bom, temos aí, né, uma foto muito bonita da nossa capital, Salvador, de um dos seus marcos históricos aí, que é o elevador Lacerda, que, inclusive, aí, recentemente, né, lá no mês de dezembro, passou aí, né, por uma situação onde uma pessoa visita o elevador Lacerda e diz, ah, eu vim aqui conhecer a cidade, era um turista e diz, mas é só um elevador. E aí, a Prefeitura de Salvador faz toda uma contextualização dos fatos, inclusive, né, conta lá nos posts no Instagram, para quem dá uma passadinha lá no Instagram da Prefeitura de Salvador, e diz o seguinte, olha, tem toda uma história aí por trás, né, do elevador Lacerda. É um elevador que liga a cidade baixa à cidade alta e vice-versa, tem um valor simbólico de 15 centavos, e existe uma história aí por trás desse elevador, né. Quem quiser saber mais aí sobre esse marco histórico da cidade de Salvador, é só ir lá e dar uma pesquisada para não fazer como a turista lá que disse, ah, ele é só um elevador. Não é só um elevador, é o elevador, tá. Lembra dos pronomes aqui agora, né. É um elevador fantástico, o nome elevador Lacerda já diz que aqui, de fato, ele é. Bom, o que é que você, a Pró contou aqui um trechozinho sobre uma situação inusitada que aconteceu com o elevador Lacerda, mas o que você sabe sobre o local onde mora? O que é que você sabe, né, sobre o bairro onde você mora, sobre a rua onde você mora, sobre a cidade, né, deu para saber muita coisa sobre a cidade de Feira de Santana aí, já que, né, a Pró Maria traz aí várias informações para vocês durante, né, as nossas aulas, né, está sempre contando aí alguma coisa sobre Feira de Santana, sobre a história de Feira de Santana. Mas, com relação ao seu bairro, né, existem bairros na nossa cidade com nomes bem inusitados, tipo Tomba. Por que será que o nome do bairro é Tomba, né? Por que será que o nome daquele outro bairro lá é Cidade Nova? Por que existe um bairro com o nome Casebe, Estação Nova? Por que o nome desses bairros? O que é que você sabe aí, né, sobre o distrito? Por que o distrito onde você mora se chama, né? Tipo, por que o nome é de Quaro Sul? Por que o outro é São José? Por que será? Já pesquisaram, já fizeram perguntas, já procuraram aí se informar sobre isso? Bom, a rua onde você mora, ela é asfaltada com paralelopípedo, ela é arenosa, por exemplo, ela é de areia, né? Ou ela é terra batida mesmo? Bom, vamos começar analisando aí a rua onde vocês moram. Na sua rua existem mais casas ou comércio? As casas são próximas umas das outras ou não? Você mora em um residencial? Você mora em uma casa? Você já morou em outros bairros? Bom, existe algum tipo aí de festividade que acontece na sua rua? Alguma festividade específica aí do seu bairro? Bom, perguntas interessantes. Eu ia estar trazendo para vocês, né? Vamos começar a pensar sobre isso aí. Bom, onde você mora? Possui praças? Se possui praças, como é a praça onde você... Do local aí onde você mora? Possui mais árvores? Possui mais coisas de concreto? Coisas feitas de cimento? Bom, a praça é importante, essa praça aí, se existir, né? Próxima aí de onde você mora? No bairro onde você mora? Ou até na rua onde você mora? A praça é importante para os moradores? Por quê? Ou os moradores não se importam com a praça, não faz diferença? Vamos continuar? Qual a importância desses locais que você indicou? A praça, os locais importantes aí da sua rua, do seu bairro? Bom, possui outros locais públicos por lá? Existem outros locais públicos próximo à praça, próximo aí ao local onde você mora? Eles marcam a vida das pessoas de alguma maneira? Esses ambientes públicos aí, eles marcam a vida das pessoas? Existe alguma história por trás desses ambientes? Bom, a Pró falou aí do elevador Lacerda, perguntou muita coisa aí sobre a rua onde você mora, sobre o bairro onde você mora. Mas a Pró trouxe essas imagens aqui, bem colorida, né? Vou dar até um spoiler para vocês, vou dar uma ajudinha. Essa imagem aí, né, da cidade de Salvador. Você sabe que local é esse? Sabe ou não? E esse aqui, ó, esse local e esse são próximos, né? Mas vamos lá, estou falando de um local só. A imagem assim, com efeito e tal, mas dá para imaginar. Você já foi nesse local, já viu passando na TV, já ouviu alguém falando sobre alguma coisa. Geralmente, quando tem jogo do Brasil, né, que vai passar aí a cidade de Salvador, você tem sempre uma tomada de TV que passa por esse local. Olha, uma outra visão do mesmo, são várias imagens, né, do mesmo lugar e que a Pró está trazendo aí para vocês conseguirem visualizar. E esse local aqui, conhecem? E esse, percebam que aqui ao fundo, né, tem essa igreja que ela aparece aí, né, em todas as imagens. E esse? Já conseguiram descobrir que local é esse? Pois é, esse é o Pelourinho. E ele fica lá em Salvador, é um local aí cheio de construções históricas, percebam, né, vou voltar aqui para vocês, que as casas, né, as construções aqui, elas não se assemelham às construções das casas aqui de feira, de poucas casas de feira, né, que tem essa estrutura, né, essa fachada, essa parte aqui externa. Por que será? Porque, obviamente, né, essas construções, elas são antigas do período colonial, ó, do tempo aí do imperador, pois é. E, obviamente, né, essas casas aí, elas são o quê? Elas têm toda uma história. O Pelourinho, né, em si, ele possui uma história. Por quê, né, para a gente conversar primeiro sobre o Pelourinho. O Pelourinho, ele está intimamente ligado à fundação de Salvador, pois é. E ao desenvolvimento do Brasil na época colonial. E é um dos lugares mais visitados pelos turistas que vão a Salvador. Então, a pessoa foi em Salvador, ela quer conhecer o Pelourinho, né, porque é um local cheio de cultura, com uma vista muito, muito bonita, né. Tem aí no Pelourinho também, né, o Museu Jorge Amado, que é uma casa aí que tem várias, várias coisas, né, sobre Jorge Amado. Tem muita coisa interessante, né, para se conhecer no Pelourinho. Bom, mas o que muita gente não sabe é que o Pelourinho, né, a gente, quando ouve a palavra Pelourinho, automaticamente imagina, não, aquele bairro, aquele local lá em Salvador, né, que tem, né, aquelas construções históricas. Mas por que que o nome é Pelourinho? Bom, Pelourinho, gente, é, na verdade, o nome de um instrumento de punição usado aí pelos colonizadores portugueses, né. Você já deve ter visto nos livros de história, inclusive, essa imagem aí, a Pro já trouxe em outras aulas para vocês, né, e você já deve ter visto tanto nas minhas aulas, como, né, em livros de história, algumas fotos de pessoas escravizadas, amarradas num tronco e sendo chicoteadas. Pois é, já viram essa imagem, né, o tronco em questão se chama Pelourinho e ficava em praças públicas para servir de exemplo. Bom, e bem nessa ladeira aí ficava, né, um Pelourinho, daí o nome do bairro, né. Então, olha só, nessa ladeira aqui, né, essa daqui ficava, fica um Pelourinho, e aí, por ter esse instrumento de tortura, as pessoas começaram, né, a utilizar isso aí como referência. E acaba que esse nome aí, o nome desse instrumento de tortura, fica aí como o nome do bairro, tá. Bom, o Pelourinho tem o maior conjunto arquitetônico do período colonial, preservado na América Latina, né, então essas casas aí são do período colonial e elas ainda, né, estão sendo, ainda são preservadas até o dia de hoje, né. É um local altamente turístico, né, com museus, como a própria falou, no museu, né, de Jorge Amado, lojas, centros comerciais, você pode comprar de um tudo aí, tem igrejas, tem várias apresentações de música, né, eu tive, fui ao Pelourinho duas vezes, e dessas duas vezes, né, eu tive o privilégio aí de terem apresentações musicais. Tem várias opções gastronômicas, ou seja, tem vários locais aí pra você comer, porque tem vários restaurantes, né, e também possuem locais para hospedagem, ou seja, hotéis e comércio de souvenir. Quem não sabe o que é souvenir, souvenir são aquelas lembrancinhas, lembrança de Salvador, lembrança do Pelourinho, fui a Salvador e me lembrei de você, aqueles ímãs de geladeira, aquelas canecas, várias coisas, né. E é tudo isso aí que a Pró falou, fica no meio de casarões e sobrados coloniais, né, que são essas construções aqui que a Pró trouxe aí, né, nas imagens pra vocês. Bom, vamos conhecer aqui uma outra cidade, né, vamos ver, a gente saiu aqui de Salvador, foi em feira, voltou aqui em Salvador, e a gente vai conhecer uma outra cidade que é Lençóis, né, que é uma outra cidade que a Pró Maria também aí teve o privilégio de conhecer. Bom, olha só o que essa mocinha tá dizendo aí pra gente, olha, esta é a minha cidade Lençóis, ela fica no estado da Bahia, e nela acontece a festa de Nosso Senhor de Bom Jesus, nas primeiras, nas principais ruas da cidade. Essa festa é muito importante para os moradores. Então, essa festa, ela é um marco aí para os moradores, né. Bom, as ruas, né, a gente, a Pró mostra aqui pra vocês, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar muito bem, mas as ruas aqui de Lençóis se assemelham aí, né, às ruas do Pelourinho, são parecidas, não são iguais, idênticas, né. E aí ela traz aqui, né, uma imagem das ruas, né, das principais ruas de Lençóis, e de uma moça que está participando aí, né, dessa festa de Nosso Senhor de Bom Jesus. Bom, aqui, né, é uma outra imagem também, a Pró Saí tentou captar aí, né, o máximo de imagens que ela conseguia dessa festa. E aqui, tá vendo as baianas vindo aí, né, passando pelas ruas, e se a gente reparar, elas estão utilizando o quê? Vassouras, não é isso? Estandartes, baldes, né, que provavelmente estão carregando alguma coisa. Essa imagem, lembra vocês, né, uma outra atividade que acontece em Salvador? Pois é, onde tem essas baianas, elas estão aí com vassouras, né, com seus jarros, com águas de cheiro, elas estão indo fazer o quê aí, né, nessa festa em Lençóis? As baianas em Salvador, né, elas estavam indo fazer o quê? Elas estão indo fazer a lavagem da escadaria do Bonfim, lá em Salvador, e aqui elas estão fazendo também o quê? Lavagem da escadaria dessa igreja, lá em Lençóis, tá? Olha a quantidade de pessoas, né, nessa festa. Muita gente, né, essa parte aqui de baixo é o mercado de Lençóis, é um local muito bonito, né, mas a Pró tem algumas perguntas pra vocês. O que chama mais atenção de vocês aí, né, na imagem, né, nas imagens? Vamos voltar aqui pra vocês verem, né, a Pró começou aqui, olha só que é a igreja, ó, ó, o que que mais chamou a atenção de vocês? Lembrando que isso é uma resposta pessoal, que o que me chamou mais atenção não necessariamente precisa ter chamado a sua atenção também. Como são as ruas, né, da imagem, né? Aí a Pró, inclusive, deu um spoiler pra vocês. Essas ruas, elas são antigas, né? Você acha que essas ruas, elas são antigas? E se você acha que elas são antigas, por quê, né? Por que que você acha, quais são as características que tem aí, que faz com que você entenda, né, que essa rua, ela é antiga? E por que será que as pessoas estão vestidas dessa maneira? Por que que aquelas mulheres estão vestidas de baiana? A Pró deu outra spoiler aí pra vocês, né? Bom, por que que elas estão portando vassouras e baldes, né? A Pró, inclusive, fez referência aí pra vocês a uma outra festa, que era a festa do Bonfim, que acontece lá em Salvador. E a pergunta é o seguinte, esses itens, esse balde, essa vassoura, esses jarros, isso aí, né, esses itens que a Pró citou, fazem parte da festa? O que vocês acham, né? Vocês acham interessante? Gostam, não gostam? Bom, você acha, vocês acham que essa festa sempre aconteceu na cidade? Desde quando a cidade surgiu, será que essa festa sempre aconteceu? Por que que você acha que sim? Ou por que que você acha aí que não? Bom, por que vocês acham, né, que é importante o fato de uma festa ser um episódio marcante na cidade, né? Se a gente pensar em Feira de Santana, quais são as festas que são marcantes aqui na nossa cidade, né? E vocês acham, né, que é importante o fato de uma festa ser tão importante pra uma cidade porque no dia dessa festa lá em Leisóis, a cidade para, né? Bom, vamos conhecer aqui um pouco mais sobre essa festa, né? A festa de Nosso Senhor do Bonfim é uma festa, gente, religiosa e também é muito popular, que entrega aí a programação litúrgica, cultural, esportiva, artística e de entretenimento, né? Então, olha, não é uma... Percebamos que nem a imagem que a Pró trouxe aqui também, olha a quantidade de pessoas que estão aqui, né? Não é só uma festa religiosa, é uma festa cultural, porque faz parte da cultura, é esportiva, é artística e é de entretenimento, né? Porque as pessoas vão aí a essa festa para poder se divertir. Bom, tem como data de comemoração, né, o dia 2 de fevereiro, né? Que nada tem a ver com o calendário litúrgico da igreja, porém, marca, né, a chegada da imagem de Senhor dos Passos, né? Além sóis. E isso aconteceu em 1852. Olha só, marca a chegada da imagem. Então, olha que dia foi que chegou a imagem, 2 de fevereiro de 1852. Então, o porquê dessa festa nesse dia para comemorar a chegada da imagem? Então, existe um marco histórico. Qual foi esse marco histórico? A chegada dessa imagem à cidade. Bom, após, né, um longo percurso marítimo e fluvial de Portugal até Salvador, a imagem seguiu até Cachoeira, no Recôncavo Baiano, de onde percorreu o Rio Paraguaçu e depois pelo Rio Santo Antônio. até o Porto Fluvial, a cerca de 12 quilômetros de Lençóis. Então, olha só o caminho, né, que essa imagem fez. Saiu aí, né, de Salvador. Ó, de Salvador foi para Cachoeira, que fica lá no Recôncavo Baiano. De lá, ó, pelo Rio Paraguaçu, né, foi até o Rio, né, Santo Antônio. E aí, para depois chegar em um Porto Fluvial, para só depois chegar em Lençóis. Bastante estrada aí, né, consta que a imagem foi recepcionada e levada em procissões pelos garimpeiros, né, até a cidade onde foi construída, em 1852, uma capela para abrigá-la. Então, as pessoas estavam aí, né, na expectativa da chegada dessa imagem. E quando essa imagem chega, quem é que recebe? Os garimpeiros. Por que quem não sabe quem é garimpeiro? São pessoas que vão aí, né, que cavam aí em busca, né, de minérios, né, vão escavando as terras em busca de minérios. Garimpar, que é catar aí esse ouro. E aí esses garimpeiros, eles recebem essa imagem em festa, né, e fazem essa procissão, né, até a cidade desse porto aqui, né, ó, vamos lembrar aqui, ó, 12 quilômetros do porto fluvial, ou seja, o que é um porto fluvial? Um porto de um rio, né, um rio que tinha um porto, e aí desse porto, né, esses garimpeiros recebem e saem aí em procissão, né, e aí eles levam até a cidade, até um determinado local, onde foi construída, em 1855, uma capela aí, justamente para abrigar essa imagem, tá? Bom, agora, né, é a hora de você também perceber os marcos históricos da nossa cidade. Quais são aí, né, os marcos históricos da nossa cidade? Já pararam para pensar? Vamos lá. Vamos pensando aqui agora, né? A PRO fez várias perguntas para vocês, agora é o nosso momento de interação, nosso momento de conversa. A PRO fez várias perguntas para vocês, né, olha, no seu bairro tem praça, como é a rua, existe uma festa, acontece isso, acontece aquilo, justamente para trabalhar aí a mente de vocês, para vocês trazerem essas informações, tá? Então, né, se no seu bairro, por exemplo, o pessoal da Rua Nova, né, existem festas específicas que acontecem lá, né, no bairro da Rua Nova, tem festas específicas na Cidade Nova. A Matinha, por exemplo, que a PRO fala sempre aqui para vocês, tem um dia da emancipação, que é quando a Matinha vira distrito aí, tem um dia de São Roque, que é o padroeiro do distrito da Matinha, e quem é de São José tem o dia do padroeiro, então existem marcos aí, né, coisas que marcam a nossa cidade, o nosso bairro. Mas a minha pergunta para vocês é, vocês já tinham parado para pensar nisso? Já tinham observado o que dentro da nossa cidade aí se possuem esses marcos históricos, né? Inclusive a PRO está falando aqui, falando, falando para vocês sobre esse marco histórico. Mas vamos lá. O que que são esses marcos históricos, né? São locais que remetem à história, hábitos ou costumes relevantes e importantes para as pessoas que habitam, né, em um mesmo lugar. Então, se a gente fosse pensar em um local que fosse um marco histórico aí para a Feira de Santana, o que que a gente poderia pensar? O casarão dos olhos d'água é um marco, não é? Porque a gente entende que ali, né, foi o que começou as feiras da nossa cidade. Aí a gente vai para uma outra situação. As feiras da nossa cidade. As feiras da nossa cidade são marcos históricos, né? E aí o que que vocês acham? Quais são até as festas, né, que remetem a essas situações? O micareta. Será que o micareta é um marco histórico? Aí a gente vai voltar, ó, para uma aula que a PRO trouxe várias imagens de Feira, né, antes e hoje, fazendo esse comparativo. Quantas coisas aqui em Feira são marcos históricos, né? Vão ter aulas aí para frente, que a PRO vai trazer essas imagens para vocês. E vocês vão conseguir perceber cada uma delas, né? Por exemplo, eu vou falar sobre uma aqui que é de conhecimento de todo mundo. A Caixa d'Água do Tomba. A Caixa d'Água do Tomba é um marco histórico? Quando a gente pensa no Tomba, nem precisa pensar em mais nada. A gente pensa o quê? Na Caixa d'Água. A gente fala em ponto turístico de Feira. Todo mundo que é Feirense vai pensar na Caixa d'Água do Tomba. As festas que acontecem, então, olha só. A PRO trouxe para vocês o Pelourinho. O Pelourinho é um local cheio de história, né? Rico aí e preservado. A PRO passou por lençóis, foi lá na Chapada Diamantina, bem um pouco, ó, bem mais longe, e trouxe também informações sobre uma festa que acontece lá e que marcou, né? Marcou a cidade, né? Que foi o quê? A chegada dessa imagem. E aí essa imagem passa aí por uma procissão para depois aí, né, ser construída a capela. Então, não tem nada a ver com o calendário litúrgico. Quer dizer que não tem nada a ver com o calendário religioso. Não é o dia daquele santo. É o quê? Olha, o dia da chegada da imagem. Mas se comemora porque é um marco histórico. Não é isso? Então, por exemplo, o 2 de julho. Por que a gente tem essa data do 2 de julho? Porque 2 de julho é o quê? Independência da Bahia. Não é isso? E tem outras datas dentro do nosso calendário. Mas, Pró, me diga uma coisa. Marco histórico pode ser só para mim? Não. Precisa ser, olha, ó, para as pessoas que habitam em um mesmo lugar. Então, olha, vai ser relevante para as pessoas que habitam em um mesmo lugar. Então, para a matinha, o samba de roda, o dia do padroeiro, o dia da emancipação política, para a nossa cidade aqui, né? A nossa cidade tem o quê? O que a gente tem aí de marco histórico? Fora as construções. A gente possui o quê? Olha, esses hábitos e esses costumes, né? Quando se tem uma praça, que é a Praça do Tropeiro, olha, o monumento ao vaqueiro, ao caminhoneiro, né? Então, percebam que... Por que a gente tem aquele monumento enorme, o monumento ao caminhoneiro? Feira é o entroncamento rodoviário. Então, esse hábito das pessoas passarem, esse costume das pessoas passarem por feira, faz com que, né? Esse hábito, esse costume, né? Se torne aí um marco histórico, certo? Mas, nas nossas próximas aulas, a gente vai descobrir o seguinte, que o marco histórico, na verdade, nem sempre é uma coisa boa. Então, por exemplo, né? A PRO não se recorda exatamente se foi em São Paulo ou não, Rio de Janeiro. Mas existe lá, né? Um monumento às vítimas do Covid, né? As pessoas que foram vítimas do Covid. Nos Estados Unidos, né? Com atentado aí às Torres Gêmeas. No local, existe um memorial, né? Então, ali é um marco histórico. Foi uma coisa ruim que aconteceu. Mas, ainda assim, é um marco histórico. O fato de ser um marco histórico não está dizendo não, tem que ser uma coisa feliz para se comemorar, tem que ser festa, não. O marco histórico também pode ser uma coisa ruim. Então, a PRO trouxe, né? O primeiro exemplo lá do Pelourinho. Será que era bom para essas pessoas escravizadas ficar ali presas, passando por um monumento de tortura? Obviamente que não. E, sendo assim, né? Mesmo sendo uma coisa ruim, trazendo lembranças ruins, ficou conhecido justamente por conta aí, né? De um instrumento de tortura, porque era a referência que se tinha do bairro. Ah, e a PRO, lá no início da aula, falou, olha, existem os bairros aqui em Feira. Por que do nome, né? Tipo, o nome da Cidade Nova, né? Existe o Feira 4, Feira 5, Feira 6, Feira 7, Feira 9, Feira 10. E aí a gente sabe que não existe o Feira 1. A gente acha que não existe o Feira 1, que não existe o Feira 2, né? O Feira 3. E aí a gente pula para o 4, 5, 6, 7. Cadê o Feira 8? Esses outros bairros, eles existem sim. Por exemplo, o Feira 1 é o Cidade Nova, né? Por que o nome é Cidade Nova? Porque seria aí um bairro, né? O primeiro bairro planejado da cidade seria uma Cidade Nova. E aí ficou conhecido aí como Cidade Nova. Assim como o Tomba. O Tomba ficou conhecido também por... Teve aí um acidente, tombou, se eu não me engano, um trem. E aí passava a linha do trem, tombou, e aí ficou conhecido como Tomba. Aí, Estação Nova, o bairro Estação Nova, para eu estar falando dos bairros que ela conhece, tá, gente? O bairro Estação Nova é justamente porque existiria ali uma estação nova, né? Para o trem. O Distrito de Matinha, que é o que eu sei, né? Porque a Pró de Lá ficou meio querendo saber, por conta que existiam os negros que foram aí escravizados. Eles fugiam das torturas do Recôncavo Baiano e fugiam aí para pequenas regiões. E uma dessas regiões que eles fugiam era justamente essa matinha, essa mata pequena que existia aqui na região de Feira de Santana. E vocês sabem, né, a origem aí do nome do bairro onde vocês moram, do nome do distrito onde vocês moram? Então procurem saber, porque provavelmente, né, provavelmente quase na certeza aí é um marco histórico. Por que que é Sobradinho? Por que que é Jardim Cruzeiro? A Pró sabe do alto do cruzeiro, porque tem um cruzeiro lá, a parte alta aí da nossa cidade. Por que que é Rua Nova, né? Vamos começar a pesquisar aí, né, sobre essa história da nossa cidade. Bom, chega de história, nossa aula está chegando aqui ao final, é com tristeza no meu coração, estava até empolgada aí contando para vocês sobre esses marcos históricos aí da nossa cidade. Existem marcos bons e marcos ruins. Então, obviamente, que quando teve esse tombo aí do trem, que não foi uma coisa bacana, mas, né, marcou ali aquela região, né, e ela ficou conhecida com esse nome. Tem um site, né, aqui em Feira Feirenses, ele estava desativado, eu acho que até eles reativaram, mas vocês ainda encontram várias matérias que trazem aí essas histórias da nossa cidade. Bom, chegamos, né, ao final de mais uma aula com tristeza no coração, mas, né, lavem as mãos, né, por uma questão de higiene mesmo, ó, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara sempre que for preciso, tá? Bom, sinto-se todos abraçados e beijados, então igual esse o senhor aí, ó, só na malemolência com o meu coraçãozinho para vocês, sinto-se todos abraçados e beijados, foi um prazer enorme, um prazer imenso estar mais uma vez com vocês, tá? Um cheiro de Pró-Maria, não esqueçam de conhecerem a história de vocês para vocês perceberem como a nossa cidade é rica aí em história, tá? Não é só Salvador, não, que tem muita história aí, Feira tem muita história para contar. Um cheiro enorme! Um cheiro enorme! é um plano. É o melhor! É o melhor! A CIDADE NO BRASIL